Capítulo 7, Medo do Futuro Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo Timóteo 1, 7 Com essas palavras, somos dirigidos a outra causa da condição da depressão espiritual. Como vimos anteriormente, o diabo é astuto e pode até se transformar em anjo de luz, para nos enganar. Mas não para por aí. Ele também é persistente e jamais desiste de nos atacar. Ele não hesita em fazer tudo o que é possível para destruir a obra do nosso Senhor Jesus. Quando Deus no princípio criou este mundo, somos informados que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Ele estava satisfeito com tudo. Tudo era perfeito. E foi por causa disso que o diabo, em sua inveja e malícia, determinou arruinar essa obra, concentrando todos os seus esforços contra a obra suprema de Deus, o homem. O homem então cai e todos nós pecamos com ele. Todavia, a história da humanidade não termina nesse ponto. Deus propôs e planejou um grande meio de salvação. Essa é, sem dúvidas, a extraordinária glória de Deus. A redenção é uma obra maior até do que a criação, pois Deus teve que enviar seu único Filho e fazê-lo morrer em nosso lugar. Levando em conta essa gloriosa redenção, o diabo tem como objetivo especial de ataque os herdeiros da salvação, os cristãos. Vimos como o diabo procura nos deprimir, fazendo com que fiquemos presos ao passado e a remorços inúteis. Entretanto, se isso falha, podemos estar certos de que ele mudará completamente a sua estratégia, fazendo com que passemos a olhar agora para o futuro. Vamos examinar agora o caso daqueles que estão sofrendo de depressão espiritual porque têm medo do futuro. Sim, eles temem o futuro. As escrituras estão cheias de ensinamentos a respeito disso, mas creio que o maior exemplo que temos desse assunto é o jovem Timóteo, a qual Paulo escreveu esta epístola. Timóteo parecia ter medo quanto ao futuro, o que obrigou Paulo a escrever para o jovem para ajudá-lo nessa situação. Não vamos gastar tanto tempo com Timóteo, mas vamos usá-lo como exemplo de alguém que estava espiritualmente deprimido por causa do seu medo do futuro. Afinal, quais são as causas dessa condição? Por que as pessoas temem o futuro? Bem, não há qualquer dúvida de que, antes de tudo mais, devemos mencionar o temperamento da pessoa. Temos nossas características particulares, nossas virtudes, nossos defeitos, nossas fraquezas e imperfeições. É muito importante que mantenhamos isso em mente. Devemos entender que a regeneração que Deus opera em nós não exclui nosso temperamento ou nossas características. O que Ele faz é plantar dentro de nós a vida divina e espiritual. O seu temperamento ainda permanece o mesmo. O fato de ter se tornado cristão não muda o fato de que você terá que viver consigo mesmo, do jeito que você é. Paulo, após sua conversão, continuou sendo o mesmo homem que era, antes da conversão. Pedro ainda era Pedro, João ainda era João, em temperamentos e características essenciais. É nisso que vemos a glória da vida cristã. É como a variedade na natureza e na criação. Olhem para as flores. Não há duas idênticas. É na variedade que Deus demonstra os seus maravilhosos caminhos. E é exatamente assim na igreja. Todos somos diferentes. Nossos temperamentos são diferentes. Todos somos diferentes. E isso é glorioso. Deus distribui os seus dons através do Espírito de diversas maneiras. Então, antes de tudo, colocamos o temperamento. E há pessoas que, por temperamento, são nervosas, apreensivas e temerosas. Paulo mesmo era, eu creio, um exemplo disso. Ele era um homem nervoso, sem autoconfiança, no sentido natural. Isso também era verdade a respeito de Timóteo. E há pessoas que nascem assim. Existem outras pessoas que são autoconfiantes, seguras, não têm medo de nada, enfrentam qualquer coisa. Esses dois tipos de pessoas são cristãs. Contudo, são diferentes, bem diferentes. Vamos prosseguir considerando o caso de pessoas que temem o futuro. Muitas dessas pessoas têm um conceito muito alto da vida cristã. Elas entendem que não é fácil ser cristãs. Elas veem como uma alta missão, uma batalha. Elas leem o Novo Testamento e sentem consciência da grandiosidade dessa tarefa de ser um cristão. No entanto, isso, por sua vez, tende a deprimi-las. Elas têm perfeita consciência de sua pequenez. Em outras palavras, elas têm medo de falhar. Elas temem fracassar. Elas dizem, eu quero ser cristão, porém eu sou fraco. Sou pequeno, tenho medo de falhar. Elas não querem desapontar a Deus e ao Senhor Jesus. Tais pessoas também costumam ter um medo geral do futuro. Elas têm uma apreensão com respeito ao futuro, das coisas que talvez elas tenham que sofrer, que elas tenham que passar. Tal depressão espiritual é causada muitas vezes por temores imaginários. O que é extraordinário é que isso pode se apossar de nós de tal forma que nos paralise completamente no presente. Não há dúvida de que esse era o problema de Timóteo. Paulo estava na prisão e Timóteo começou a temer tudo o que poderia acontecer com a igreja e com ele. Medo do futuro era a essência do problema de Timóteo. A pergunta que nos é apresentada é, como devemos então enfrentar esse problema? Como ele deve ser tratado? A primeira coisa que considero é que devemos sim pensar sobre o futuro. E é muito tola a pessoa que não pensa nele. Contudo, o que as escrituras nos exortam constantemente é que não devemos nos preocupar sobre o futuro. Não se preocupem com o amanhã. Foi o que o Mestre nos ensinou. Isso não significa que não devemos tomar providência quanto ao futuro. Se fosse assim, o fazendeiro não sairia para arar e preparar a terra e semeá-la. Ele está olhando para o futuro, mas ele não passa o tempo todo se preocupando com o resultado do seu trabalho. Pensar está certo, mas se passarmos deste ponto, isso se transformará em ansiedade e preocupação, que paralisa e incapacita. Como vimos antes, é uma perda de tempo nos preocuparmos com o passado. Todavia, é igualmente errado nos preocuparmos com o futuro, que no momento é obscuro. Um passo de cada vez. Vivamos o presente ao máximo, intensamente, para a glória de Deus. Passemos agora ao que o apóstolo diz. A primeira coisa que ele faz é repreender Timóteo. Dirige-se a ele dizendo, O problema de Timóteo e de todos que se encontram na condição de temor é que deixaram de compreender o que Deus faz por nós e o que ele ainda está fazendo por nós, e o Espírito Santo que habita em nós. Precisamos colocar em ação esse Espírito, esse poder, pois nele não há temor. Nossos temores tomam o controle de nós e acabamos esquecendo de quem somos e o que somos. Nossos temores nos controlam e ficamos abatidos. A primeira coisa que precisamos fazer é assumir o controle de nós mesmos. Creio que a coisa principal que Paulo está dizendo a Timóteo é, Timóteo, você está pensando demais a respeito de si mesmo, e a respeito da vida e de tudo o que precisa fazer. Como se ainda fosse uma pessoa comum. Contudo, Timóteo, você não é uma pessoa comum. Você é um cristão. Você nasceu de novo. O Espírito de Deus está em você. Esse é o problema de tantos cristãos hoje. Caímos nessa situação em que começamos a pensar como se nenhuma dessas coisas tivessem nos acontecido. Começamos a pensar como o homem do mundo. Um homem que nunca foi regenerado. E então ficamos abatidos, como se ainda vivêssemos na esfera do homem natural. Paulo resume tudo a isso. O temperamento de Timóteo era de alguém medroso. Porém, não devemos ser controlados por nosso temperamento. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo. É uma tragédia quando o cristão permite que o seu temperamento o controle. O homem natural sempre é controlado por seu temperamento. Ele não pode evitar isso. Porém, no momento em que o Espírito Santo entra em uma pessoa, ele controla tudo. Inclusive o temperamento. Esse é o milagre da redenção. O temperamento permanece, mas não está mais no controle. O Espírito Santo está no controle. Isso se refere a tudo, não só à vida cristã, mas significa que esse poder opera nas tentações e pecados. Nos dando poder para resistir, poder para prosseguir e poder para perseverar até o fim. Esse é o grande poder que opera em nós. Paulo diz a Timóteo, não fale assim, Timóteo. Você está falando como um homem natural. Deus lhe deu o seu Espírito. Vai em frente. Ele vai estar com você. Você nem vai se conhecer. Vai ficar espantado consigo mesmo. Esse é o poder de Deus. E Ele nos foi dado. E o que você e eu devemos fazer, quando somos tentados a ficar deprimidos por causa das adversidades, é dizer, eu tenho o Espírito Santo. Ele é o Espírito do poder. E Ele me controla. Por fim, Paulo nos diz que o Espírito de amor opera em nós. Por que ele citou amor aqui? É simples. É esse Espírito que nos libertará do auto-interesse, da auto-depressão, da auto-preocupação. O grande amor de Deus invade nosso coração, nos enchendo da sua graça. Só assim nós venceremos. Ao passo que eu o amo cada vez mais, mais desse poder eu tenho, porque eu estou absorvido nele. E então, continue pensando no amor do Filho, em sua extensão, cumprimento, profundidade. Conheçam esse amor, pensem nele. Ali está o amor, na cruz. E o que Ele está fazendo ali? Ali Ele morreu por nós, para que pudéssemos ter vida e poder. E à medida que começarem a entender algo a respeito dEle, vocês vão se esquecer de si mesmos. Não devemos pensar em nós mesmos como pessoas comuns. Não somos pessoas comuns. Não somos pessoas naturais. Nós nascemos de novo. Então, busque despertar esse dom. Falem consigo mesmo, relembrando o que é a verdade a seu respeito. Relembrando o que é a verdade a seu respeito. Não permita que o futuro e as preocupações os escravizem. Lembre-se do Espírito que opera em vocês.